Olá, eu sou a Flávia Guiar, diretora de recrutamento da Niagara College Toronto para o mercado brasileiro. O Graduate Certificate de Human Resources é uma pós-graduação na área de recursos humanos do Niagara College Toronto. Esse é um curso com alta demanda, não somente no Canadá, mas globalmente. É um curso com duração de um ano, que dá a elegibilidade de mais um ano ao PGWP, com oportunidades de bolsa de estudos para alunos de América Latina de 1.500 dólares por termo, ou seja, são 3.000 dólares de bolsa de estudos por programa. O profissional nessa área, ele vai poder trabalhar em funções gerenciais dentro de grandes multinacionais ou empresas na área de recursos humanos, gestão, recrutamento, empresas de headhunter, coaching, entre muitas outras. Para o aluno estudar esse Graduate Certificate na área de recursos humanos, ele precisa ter um bacharel no seu país de origem, passar na prova de inglês através dos testes de proficiências como IELTS, Cambridge, TOEFL, TOEI e UPTE. Se você se interessou por um dos nossos programas na Niagara College Toronto, convido você a entrar em contato com o time da ON Education, nosso apresentante oficial no Brasil, para saber mais e dar sequência no seu atendimento.